Eu sou o Leonardo da empresa DecorColors. Eu vim buscar 8 milhões e meio de reais para 20% da minha indústria DecorColors. Eu fui lá buscando realmente um investidor, mas mais do que o dinheiro, eu estava precisando de ajuda para organizar a minha empresa, estruturar a DecorColors. Eu quero 50% da indústria e 50% da sua loja. Eu topo os 8 milhões e meio por 50% também da fábrica. Então é 8 milhões e meio por também 50%. Você tem três propostas, você pode ir ali pensar, tá certo? E ver o que você quer. Rasa, Léo. Espera um pouquinho, Léo. Eu vou fazer uma proposta para você resolver agora. Eu te dou 10 milhões pelos 50% para você resolver agora e não ir nem pensar. É agora. Tá feito. Vamos fazer isso acontecer. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. E o que me chamou muita atenção é que é um produto inovador. Ele é um produto que transforma ambientes. Você consegue, com um investimento pequeno, você fazer uma decoração bonita na parede da sua casa. O caminho era ser como todas as outras fábricas de tinta, vender para a loja. E vem o João trazendo o conceito de loja decorada, coisa que não existia no mercado. Você mostrar o resultado do que é aquilo. A lata de tinta é só para guardar a tinta que vai trazer esse benefício. Então, focar sempre no benefício e nunca no produto em si. Eu vejo o Léo todos os dias crescendo, evoluindo, dentro daquilo que a gente propôs para ele. Então, hoje ele tem uma empresa organizada e ele gostando disso que a gente está fazendo. Para as pessoas que estão com receio de gravar o pitch, de participar do programa Shark Tank, meu, acredite, você viu eu lá aquele dia, nervoso, tremia. Vai lá e demonstre o seu melhor. Falar sobre a sua empresa é o que você mais sabe fazer. Vai lá, seja você mesmo e boa sorte. Todo vídeo do Shark Tank Brasil é uma aula. Se eu fosse você, eu me inscreveria no canal e não perderia um episódio.